Você sabe o que é ter um amor, meu senhor É loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um outro qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrar outros braços E nem um pedaço do céu pode ser Tem pessoas que mejos de aço Sem sangue na veia e sem coração Mas não sei se passando o que posso Talvez não lhe veja qualquer reação Eu não sei se é ciúme e despeito Saudade e despeito é perigo Eu só sinto que quando eu vejo Me dá o desejo de morte e de dor Eu vou até fumar